É isso aí, ouvintes da Rádio Geek, de volta aqui no nosso plantão ao vivo da Campus, direto do Estúdio Móvel, no IMB, agora 16 horas 34 minutos no oferecimento da FIA, estamos aqui com o Sven, Sven Harvsch, é isso mesmo? Isso mesmo, Tiago, prazer estar aqui. Muito obrigado, não tem cara de ser brasileiro. De onde que é? Gringão, sou chileno, sou alemão, na verdade. Não creio, verdade? Alemão com chileno? Isso, isso, a família se conheceu depois da Segunda Guerra e se misturou tudo e foi pro Chile. E veio acabar no Brasil, que final trágico. Pra mim é um final muito feliz. Verdade, você conhece bastante os outros países, conhece tanto a Alemanha quanto o Chile. Claro, claro, mas preferencialmente eu vou ficar aqui por um bom tempo ainda. Legal, bom, ainda mais agora que você tá recém-graduado. Claro, claro. Você terminou sua graduação em ADM na FIA. Exato, agora em dezembro, procurando emprego e vamos pra bola pra frente. Bom, mas a vantagem é que você se graduou numa faculdade que tem um nome importante, né? Acho que pra você, agora que vai começar aí o mercado de trabalho, tem um peso legal você ter sido recém saído da FIA. Com certeza, a FIA no meu currículo é um grande diferencial, tá nesse evento, só da FIA tá nesse evento, como patrocínio da Rádio Geek também, mostra o tamanho da faculdade, uma escola de negócio respeitada. Tá aqui nesse evento, poder compartilhar esse tempo com vocês ou com os ouvintes. A FIA acho que proporciona um grande ambiente de inovação, constantemente tentando se reinventar, ajudar a inventar novos modelos de negócios, pensar fora da caixa e tentar mudar o mundo aos poucos. É, tentar mudar o mundo é um objetivo um pouco grande, né? Mas assim, você falou uma palavra que me chamou muito a atenção, né? A parte de inovação. Quando a gente pensa num curso de ADM, pelo menos na minha visão, você me corrija se eu estiver errado, a gente tem um pouco essa ideia, eu tenho essa ideia, de que é uma coisa muito cartesiana, com muita leitura, com muita, enfim, uma parte acadêmica, assim, muito engessada e tal. E, de repente, a FIA aparece aqui na Campus Party, né? Que é o maior evento de tecnologia do mundo e você fala a palavra inovação. Por que que você acha que esse curso de ADM da FIA pode trazer um diferencial pra você nessa era dos conectados que a gente vive? É um curso diferente dos outros? Tiago, eu vou ter que descortar da sua primeira visão. Não é! Pra mim, eu acredito, o administrador, óbvio, tem a parte teórica, mas acho que é muito diferente de uma engenharia, por exemplo, tem muito mais cálculo, algo muito mais mensurável. O principal, a principal função de administrador é resolver problemas. Certo. Então, aqui no mundo, a gente tem, aqui em São Paulo, o problema de mobilidade. O que que surgiu? Surgiu Uber, surgiu 9 e 9 táxis. Isso são resoluções de problemas de forma inovadora. Muito mais da parte administrativa do que da parte de engenharia, você acha? Exato, exato. Olha só, mais uma chacoalhada que eu levo hoje aqui, né? Continua, continua que eu tô gostando. Cara, a FIA, ela tem bastantes aulas pra gente trabalhar. Por exemplo, a gente teve uma matéria pra criar uma empresa, desenvolver um produto ou serviço, então fazer todo um plano de negócio. Com isso, a gente começou a entender bem como criar e muito mais manter uma empresa. Porque criar uma empresa, onde dia tá fácil, você vai lá, faz o registro e cria a empresa. Se você fizer uma análise por ano de quanto dessas empresas sobrevivem... Então, tem uma taxa que é super baixa, não é? Baixíssima, baixíssima. Porque é má administração, falta de comunicação com o público, enfim. São N diferentes problemas e acho que a FIA oferece um curso muito completo pra conseguir suprir esses déficits que, lamentavelmente, a gente ainda tem bastante aqui no Brasil. Agora você é um rapaz super novo, você tem 22 anos. Como que você imagina a sua carreira daqui pra frente, recém-formado, nesse mundo, mais uma vez que eu digo, conectado? A gente não vive sem estar na nuvem, sem estar plugado, sem estar na internet, sem estar com o smartphone 24 horas por dia. Como é que você imagina que essa sua carreira de administrador vai ser pro futuro? Vai ser diferente de como era na geração passada? Com certeza vai ser muito diferente. Lamentalmente, não posso te dar uma resposta 100%. Na verdade, não tenho absolutamente nenhuma ideia. Por quê? Constantemente vem se fechando o posto de trabalho. Todo mundo fala que a tecnologia rouba o trabalho, mas ao mesmo tempo que rouba o trabalho, gera muitos novos trabalhos. Então, agora vamos lá. Vamos entrar numa discussão interessante agora. Você, como administrador, eu espero que, assim, eu imagino que você tenha a intenção de ter uma empresa, de montar o seu negócio e trabalhar tomando conta do seu business. Se todo mundo quiser ter um business próprio, a gente não vai ter quem trabalhe nesses business. Você fez a faculdade de administração, eu acho que não é pra, talvez, trabalhar, não sei qual é a sua visão. Você não acha que, talvez, aí tem esse paradigma, acaba entrando em conflito, né? Todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ser o chefe, todo mundo quer administrar o seu negócio, buscam faculdades, graduações de administração. E aí, se todo mundo virar chefe, quem é que vira empregado? Essa é uma ótima pergunta, Tiago. Será que o problema é das máquinas que estão roubando ou será que a gente está numa onda de empreendedorismo, né? De, talvez, estar um pouco desacreditado com o mercado, com a CLT convencional que a gente tem aqui no Brasil e tal. E está todo mundo migrando pra essa área de ser o seu próprio chefe. Cara, eu acredito, eu vou um pouco com você, que, por enquanto, é uma tendência ainda, está ficando muito atrativo. Você vê, em três meses, surgem dez novas startups inovadoras, de pessoas que, talvez, provavelmente, largaram a faculdade, outros que acabaram de se formar, outras pessoas nem fizeram faculdade. E você pensa, por que não eu também? Então, eu acho que essa virou uma onda agora, com certeza, que muitos estão bastante animados. E eu acho que, talvez, ainda não esteja sendo tratada com tanta seriedade como devia. Porque eu vejo alguns amigos, eu vejo alguns amigos meus também abrindo empresas, e abrem como se fosse uma brincadeira. É, vou lá abrir uma empresa. Vou lá abrir uma empresa, como se fosse jogar bola no sábado com os amigos, uma pelada, assim. Vou lá abrir uma empresa e aí eu vou tocando. Sem organização, sem time, sem uma ideia muito fixa. Então, aí eu acho também que precisa mais, por exemplo, esse evento aqui organizado pela prefeitura. Acho que precisa mais incentivo da prefeitura, trabalho com instituições para fazer mais workshops, promover eventos para as pessoas poderem entender melhor as dinâmicas, as complicações, todo o trabalho duro. Aqui teve um monte de apresentações legais que eu vi, de pessoas que realmente largaram tudo, mas se concentraram e se focaram 100% no trabalho que estavam fazendo e acreditar na própria ideia. Porque muitas pessoas, no final, depois de receberem muitos nãos ou ficarem no prejuízo, esquecem e desistem da ideia. E é essa parte que eu acho que precisa, que alguma coisa precisa acontecer para auxiliar mais as pessoas. Bom, você falou a palavra, você usou algumas palavras-chave que eu gosto muito. Até um tempo atrás, até, sei lá, na década passada, a palavra era sustentabilidade. Eu acho que ela talvez saiu de moda, não significa que ela não é importante, mas ela saiu de moda. E agora a palavra da moda é o empreendedorismo. E tem uma outra palavra que começou a aparecer bastante aí nos últimos anos, dois, três anos, que é a tal da startup. Exatamente. Exatamente, que é a tal da startup. Como que você imagina o seu negócio, você montando o negócio daqui para frente? Ele vai passar por esse caminho dessa startup? Por que a gente chama de startup e não de uma empresa que está começando? É um nome chique para a mesma coisa? O conceito de startup envolve que seja um negócio novo, algo inovador. Então, você abrir uma hamburgueria, por exemplo... Não é uma startup. Não é uma startup, exato. A não ser que o cara faça... Hamburguer de ponta cabeça. Faça na lua, feito a vácuo e depois volte para a terra e o hamburguer seja feito. Então, isso, por exemplo, não seria uma startup. Uma startup tem que ter inovação. Tem que mudar o jeito das coisas que estão feitas atualmente. E por toda essa carga acadêmica que você recém carrega, você já imagina um negócio do futuro? Você já tem alguma ideia para a sua carreira de alguma coisa que você queira montar? Eu tenho algumas ideias já, mas... Não, você não vai falar? Não, está muito cru ainda também. Eu tenho algumas ideias de produto, outras de serviço, mas ainda nada saiu do papel. E essas ideias, elas apareceram durante a sua passagem pela FIA? Sim, algumas foram durante palestras, outras ouvindo o professor falando, inspirações esporádicas. Você está confiante? Um menino jovem, um menino bonito, um menino recém formado. Você está otimista com esses anos que virão aí, no futuro próximo? Eu estou bastante otimista, sim. Que bom, é bom ver gente otimista. Claro, claro, claro. Pô, esse evento aqui, maravilhoso. Muito grande. Primeira vez que eu vim aqui no AIMB num evento desses. Então, o que eu acho que está mudando bastante, no Brasil um pouco mais tarde do que no mundo, é o envolvimento das pessoas com tecnologia. Antigamente, eu acho que, por exemplo, a área de TI era muito negligenciada, deixada de lado, assim, também salários menores. Hoje em dia, é uma das áreas que mais cresce, é uma das áreas que mais contrata. Desenvolvedores de programa também estão ganhando muito dinheiro ultimamente. E todo mundo tem que estar por dentro das tecnologias hoje em dia. Se você está por fora, dificilmente você vai conseguir alguma coisa. Entendi. Aquela ideia do contador velhinho, com a máquina de calcular e o óculos e tal, não existe mais. Não existe mais. Também o nerd que fica lendo o gibi e deixa ele de canto mexer no computador e que não fale com ninguém porque ele não consegue fazer isso. Hoje em dia é diferente. Por exemplo, Geek já estão dominando aos poucos o mundo, todo mundo mais sociável, dos eventos, tem Comic Con, tem tudo. Então, todo esse mundo tecnológico virtual está se expandindo até para os não adeptos de antes. Entendi. Bom, fica aqui os meus votos, o voto de toda a galera aqui da Rádio Geek, para que o seu futuro próximo seja brilhante. Hoje você, com certeza, está carregando aí uma responsabilidade de ter sido formado pela FIA. Isso, com certeza, vai ajudar você nesse futuro que espero que comece logo. Afinal de contas, não queremos nem eu nem você ficar aí. A não ser que você queira tirar um ano sabático e visitar as freiras do Tibete, sei lá onde. Está nos meus planos. Está nos seus planos. Descansar um pouquinho, afinal de contas, depois de uma graduação, não deve ter sido fácil. Exato. Então, fica aqui os meus votos de que realmente você tenha muito sucesso e que você volte aqui em breve, no próximo ano. Quem sabe na próxima Campus, para contar um pouco de como foi essa sua trajetória e, quem sabe, um dia ser patrocinador da Rádio Geek. Com certeza. Muito obrigado, Tiago. Obrigado aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade e uma boa tarde para todo mundo ainda. Legal. Valeu, Sven. Valeu. E lembrando a você, ouvinte da Rádio Geek, participa da nossa programação pelo 11973136617. Lembrando que essa programação vai ao vivo, direto aqui do Estúdio Móvel, da Campus Party, direto do AMB. Lembrando, você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Lembrando, você está na Rádio Geek.